bem pessoal nesse capítulo nós vamos estar falando de buses e sands mas antes disso eu gostaria de mostrar pra vocês como funciona o roteamento dentro do sonar texuan bem esse projeto nós temos aqui quatro trilhas né voz dois violões e violão solo como funciona o roteamento no sonar roteamento é a estrada onde o som passa para chegar nos monitores então no caso a trilha de voz no caso que o seguinte ela está endereçada para a trilha master e da trilha master está endereçado para a trilha da placa de áudio ok pra isso a gente vai ver melhor esse endereçamento aqui clicando em módulos e vendo que aí hoje aqui tem uma seta onde você direciona o roteamento dessa trilha no caso todas as trilhas estão direcionadas para trilha master ea trilha master está direcionada diretamente para a saída da placa no caso que a ex o 4 a l lv2 hd áudio eu vou só lá e vou dar play pra você observar isso é você vai ver através dos eus você pode observar aqui pessoal aqui é o v u da trilha de voz original aqui é o v u da trilha master onde chega o sinal de todas as trilhas do projeto e aqui a saída é da placa de áudio no caso aqui é o volume dos monitores né se você habilitar o cadeado aqui você deixa linkado é o left to right da saída aí quando você abaixa um abaixo o outro também se você dá um duplo clique em cima do fader o fader volta para a posição inicial de 0 db você pode estar mutando também os canais individualmente l ea ok bem então o que que são buses ou mandadas buses ou mandadas são canais auxiliares que a gente cria para estar endereçando sinal isso é interessante por exemplo a gente pode criar um canal bus ou mandada e está colocando um plugin que a gente poderá adicionar parcelas desse plugin em cada trilha para dar de exemplo pessoal eu vou estar criando aqui vou vir aqui em bus insert estéreo bus vou estar abrindo aqui para estar aumentando visualização e vou estar renomeando esse bus aqui como reverb eu também posso estar criando um bus clicando numa área vazia aqui insert estéreo bus para deletar clico com direito delete bus essa trilha de metrônomo aqui eu não quero visualizar vou clicar com direito e vim aqui hide bus vou arrastar aqui deixar coladinho pronto então eu tenho agora a trilha master e tem um send e tem um bus que é o reverb agora vou clicar aqui com o botão direito vim áudio fx e vou estar inserindo um reverb da karma fx inserir um reverb então é o seguinte agora eu vou estar criando o send e vou estar deletando esse plugin aqui e vou estar criando o send dos canais para esse reverb que quer dizer isso eu vou estar endereçando do áudio de cada trilha para passar pelo bus de reverb que está inserindo o plugin dessa forma o que acontece eu vou estar economizando recursos do sistema e vou estar facilitando o meu trabalho aqui de mixagem bem então para isso eu vou vir aqui em módulos e vou vir habilitar sed bank patch dessa forma parece que escrito aqui send em cima o efeito que eu posso inserir em cada trilha mas eu vou trabalhar com o send então vou clicar aqui no mais e vou direcionar essa trilha para a trilha de reverb então agora eu tenho um send eu tenho uma mandada mandando o sinal da trilha de voz para o bus de reverb depois que o bus de reverb recebeu o sinal ele vai mandar o sinal para a trilha master que é essa trilha aqui e depois para a trilha da placa de áudio você poderia eliminar essa trilha master se você quiser e aí você mandaria o sinal das trilhas diretamente para a trilha da placa de áudio mas vamos deixar a trilha master do jeito que está porque na trilha da placa de áudio não tem como colocar plugin nenhum é interessante que você pode colocar um plugin de analisador de espectro para você estar analisando as frequências dentro da trilha master mas vamos lá o que interessa então aqui a gente vai solar essa trilha e a gente vai dar play eu vou clicar na tecla C para assumir com a ctrl bar e vou dar um play para ficar mais simples vou criar um loop aqui deixar aqui em modo loop a gente não tem que ficar dando play toda hora vamos escolher um reverb bacana aqui colhemos aqui um reverb só para dar de exemplo mesmo nem procurei muito e que mexe nas configurações então o que que a gente vai fazer colhemos aqui um reverb só para dar de exemplo mesmo nem procurei muito e que mexe nas configurações então o que que a gente vai fazer o que acontece aqui agora escolhi agora veja bem agora em level aqui eu vou colocar o tanto de reverb que eu quero para essa voz começando aqui do zero e aqui eu tenho ligar e desligar o send veja bem aqui eu tenho um botão chamado post quando eu clico nele ele fica cinza que que acontece mesmo que o fader aqui de volume tiver no zero não vai interferir no volume de reverb agora se tiver habilitado o volume de reverb também vai ser influenciado pelo volume da track eu particularmente deixe o post porque aí de acordo aumentar o volume do canal também aumentará o reverb dele então agora eu posso criar um send para cada canal e inserir um pouco de reverb em cada canal da mixagem e aqui pessoal eu tenho um panorama do reverb em cada canal para mim mexer com o panorama desses reverb você observa se eu montar aqui o canal de reverb de buzz você vai observar que o reverb também vai sumir de toda a música bem você pode estar criando quantos send aqui você quiser quando está criando outro send aqui clicar com direito insert stereo buzz eu vou estar criando aqui colocando aqui um delay esse delay eu só vou colocar aqui nesse violão solo então aqui eu vou estar renomeando como delay certo certo e vou estar inserindo um send aqui somente na trilha de violão solo adicionar delay bem para mim está visualizando agora o send de delay eu vou estar clicando aqui ó tá vendo apareceu aqui delay vamos falar aqui o violão solo aí a mesma coisa vem aqui e vou agora no caso esse violão solo está com dois send um send de reverb e um send de delay vamos soltar a música toda certo para deletar um send só você clicar com o botão esquerdo aqui em cima dessa setinha e clicar delete send se você também quiser estar mudando o send você pode clicar aqui e trocar aqui o endereçamento vamos colocar delay pronto agora o send que era do reverb agora virou o delay eu vou mostrar agora uma forma diferente de endereçamento eu vou estar aqui deletando esses buzzes para mim estar mostrando para você ok então vou aqui criar um buzz novamente insert stereo buzz e agora veja bem eu vou estar criando um grupo colocar como grupo violão isso aqui é muito útil também você pode estar usando essa forma de endereçamento e agora eu vou estar vindo aqui na saída de cada canal e vou colocar aqui o grupo violão agora em vez das trilhas serem endereçadas para trilha master e eu enderecer agora diretamente para o grupo de violão então agora os violões todos os violões vão estar endereçados para esse canal grupo violão então o que que vai acontecer agora eu posso criar aqui inserir um plugin dentro da trilha de grupo que esse plugin vai servir para todas as trilhas que eu enderecei para cá no caso as três trilhas de violão olha só que bacana vamos lá agora a gente pode soltar dar o play e a gente escolher um reverb aqui para os violões é interessante pessoal é quando eu solo aqui a trilha de grupo somente as trilhas que estão endereçadas para o grupo serão executadas interessante no caso você pode estar criando quantos grupos você quiser vamos dizer que você está com um projeto grande você tem percussão você tem bateria você pode estar criando grupos entendeu? fica até mais fácil para você estar mixando então agora eu escolhi um reverb aqui e agora aqui eu venho o hit no caso do reverb a saída do reverb e vou colocar a quantidade de reverb que eu quero para os violões certo pessoal? então aqui eu posso criar quantos grupos eu quiser e está endereçando e o bacana disso que agora você tem um volume e sol para os três violões você tem um mute o solo o armar para gravar se você quiser estar criando automação nós vamos estar falando disso tudo aqui dentro dessa trilha buzz ok pessoal? muitos chamam esse tipo de endereçamento de subgrupo ou sub isso é muito útil pessoal quando você tem um projeto de muitas trilhas porque aí você pode fazer vários endereçamentos e fazer vários tratamentos assim diminuindo muito o uso de plugins nesse caso aqui por exemplo eu coloquei um reverb só para três violões ao invés de eu colocar um reverb em cada violão aqui eu posso também estar fazendo tratamentos específicos colocando noise gate em trilhas que tem muito chiado eu também posso colocar um compressor só para uma trilha de backing vocals e assim por diante para você fazer o endereçamento é só clicar aqui como eu mostrei mas você também pode selecionar várias trilhas clicando em control e selecionando aqui nos números ou então clicando e arrastando em cima das trilhas e selecionando elas bem agora segurando a tecla control eu seleciono eu clico em uma das saídas aqui e coloco o subgrupo que eu quero no caso o grupo violão então todas as trilhas são endereçadas para o grupo violão se eu quisesse endereçar as saídas agora para a trilha master vamos lá segura o control master todas foram para master viu como é que é simples pessoal e aqui também eu tenho a trilha master onde eu tenho o volume de todas as trilhas do projeto trilha master se você quiser estar regulando o volume de uma forma precisa segura a tecla shift e levanta o fader bem pessoal é isso vamos dar prosseguimento aqui e aí e aí e aí e aí e aí